Agora é Deus, você tem a liberdade de adorar ao Senhor nesta noite Aleluia, não importa quanto tempo você pede a Deus um milagre na sua vida Ele chega na hora certa, no tempo certo, amém? Aleluia Maria, que adiantou sua dedicação Tanto tempo escrevi em adoração E o mês que não vem Escute Marta, se ele ainda não chegou Posso crer que o milagre está nas mãos do Senhor Vou esperar, eu sei que ele virá Maria, ele ignorou a nossa amizade Você se lembra e sabe que é verdade Nosso irmão tinha mais que um amigo Eu sei Quatro dias e o mestre ainda não chegou A minha esperança também se acabou Mas enquanto conversavam A notícia se escutou Não foi o mestre Maria e Marta se levantam Parecem não acreditar Porém Marta, apressada, vai ao mestre encontrar Que é chorando do motivo do desprezo e da demora Já que o seu irmão Lázaro entre elas não estava Mas Maria é diferente Ao se encontrar com Jesus Logo dobrou seus joelhos e então o adorou Jesus não resistiu Quando Maria ele viu Jesus também chorou Mas o milagre nessa hora aconteceria Jesus disse para Marta e irmã de Maria Retirar e aperta Deus agradecer A morte se rendeu ao som da voz de Salvador Agora está vivo Lázaro ressuscitou E elas virão na glória de Deus Deixa a glória de Deus aqui neste lugar Porque o outro nesta hora vai ressuscitar Deixa a glória de Deus descendo hoje aqui Vai ter milagre com certeza Jesus vai agir Deixa a glória de Deus enchendo seu lugar O milagre vai chegar Se Jesus não agiu em toda a sua hora Hoje é o tempo dele te dar vitória Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus A vida este lugar Porque o outro nesta hora vai ressuscitar Veja a glória de Deus Deixando hoje aqui Vai terminar que com certeza Jesus vai agir Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Se Jesus não agiu em toda a sua hora Hoje é o tempo dele te dar vitória Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Assim como Marta e Maria Veja a glória de Deus Veja a glória de Deus Simei, Jesus, e não me engano. Glória, oh glória.